Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Bom dia, galera. São plena segunda-feira, 6h20 da manhã. O sol tá forte. Deixa eu até fechar aqui. Tamo indo lá pra clínica de estudo ICF. É, essa é uma grande novidade que eu quero gravar pra vocês aí. Tamo fazendo um estudo na ICF. Pra quem não conhece ICF, galerinha, ICF é uma clínica de estudos. Que a gente faz estudos clínicos. A gente é cobaia humana, traduzindo pra vocês aí, cobaia humana. A gente é pago pra fazer estudos clínicos. Essa é uma novidade que eu falei pra muitas pessoas me julgar, de 2019 pra 2020. Mas, eu sabia o que eu tava fazendo. Primeiro, é pago pra poder fazer estudos no sócio-corpo com remédio. O remédio que eu tô fazendo no estudo é um remédio pra mal de ozheimer. São adesivos. São grudados três adesivos. Um placebo, que não tem um efeito nenhum sobre o corpo humano. Só é sobre a mente. Um é o remédio. Só que a dose dele é 10%. Não é aumentada. É mantida 10%. Do começo ao fim. O outro adesivo é um adesivo genérico. Genérico. Adesivo que não foi testado ainda. Opa. Perdei. Nossa aí, galerinha. Acontece, né? São seres humanos. O outro é o genérico. Tá testando na fórmula. E com isso, as empresas que fabricaram, estão manipulando ele, estão pagando para o remédio ser testado pra colocar ele no mercado. Colocando ele no mercado, eles vão ganhar muito dinheiro. Mas aí, com isso, eles estão pagando 1.500 reais pra irmos vários dias. Não é só colocar uma vez, não. Todo dia tem que estar lá. O meu horário é 7h18, mas eu tenho que chegar a 6h40, 20 minutos antes pra não enrolar. Porque tem um período correto de tempo pra poder tirar o adesivo, colocar o novo adesivo. Tem que ser 24 horas certinho e tudo mais. Mas com isso, aí eu tô fazendo pra ganhar dinheirinho, né? A gente tem que dar ela rebolada pra pagar as contas no final do mês. Dar um colimento no carro. E aí, assim, entre e vai. Aí, é 1.500 fora o sítio de passe. Minha casa é 2km do estudo, né? Com isso, eu tô... Fazendo pra ganhar um dinheirinho. Além disso, eu vou ganhar o sítio de passe. Vai ser, se não me engano, 30 dias corridos. Todo dia eu tenho que vir. Mas é uma coisa que já tá ficando fácil, né? A gente mora perto. O ruim é acordar cedo, né? Acordar cedo. Não tem coisa pior, não. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Cheguei já. Vou tentar mostrar mais ou menos de longe. Não tem como filmar lá dentro. É bem reservado. Não pode usar muito celular lá dentro. É complicado. Tem outras pessoas que talvez não queiram mostrar a imagem que estão fazendo isso todo. Muita família julga. Muita coisa julga. Mas, pelo que eu vi, não tem perigo. Porque a gente faz exame na entrada. Exame de coração. Hepatite A, B, C, A, Siflis. Um monte de coisa lá. Nossa, faz exame. Exame de sangue pra ver se tem tudo. Aí faz o estudo. Periodicamente é medida a pressão e tudo mais. Esse aqui é o ICF, hein? Não sei se vocês vão conseguir ver. Como é que vem o ICF? Se não tá verde, tem que virar. Senão eu ia gravar mais pra vocês. É, ele tá bem receoso. Senão eu ia fazer mais imagens pra vocês. Vou estacionar aqui. É, o cara tá ali. Não dá pra fazer muitas imagens, não. É meio complicado. Gente, eu vou desligar aqui. Vou lá. Quando terminar, eu volto e continuo gravando. E de volta. Já terminou os estudos. Eu vou mostrar aqui, ó. Lanche que a gente ganha. Lá frutinho, uma barrinha. Medicamento. Se tiver alguma alergia, tomar um comprimido. De barar a língua. O diário, pra se acontecer alguma coisa, anotar. É, todos os dias eu tenho que vir aqui. Mil maravilhas, mas cuida da saúde da gente. Chegando em casa, eu vou conversar melhor com vocês. Aí pra vocês verem. Um adesivo aqui. Outro aqui nas costas. E outro aqui embaixo, aqui, ó. É, galera. O treino não é brincadeira, não. Mas a gente vai trabalhando aí pra poder ganhar um dinheirinho. A gente tem que suar a camiseta, né. A gente tem que tentar de todas as formas. Que hoje em dia não tá fácil. A gente tem que tentar conseguir aquela graninha essa no final do mês. É isso aí, galera. Muita gente vai me julgar. Muita gente vai me criticar. Falar que isso é perigoso pra minha saúde e tudo mais. Mas lá, pra você entrar a média pressão. Exame sanguíneo. Fazem até teste do bafão pra você não usar o álcool. Porque tem algumas contraindicações. Não pode usar álcool. Não pode tomar chá, nem coca-cola. Tem um regime pra você cumprir durante esse período. Se eu não me engano, tem um período de 30 dias, se eu não me engano, que eu vou ter que estar indo lá. Tô diariamente das 6h40 até umas 8h30, mais ou menos. Vão ser pagos 1.500 reais, como eu tinha dito anteriormente dentro do carro pra vocês. Não é pelo dinheiro. Também vou ajudar, né? Mas... Que a gente faz uma coisinha pro outro pelo dinheiro. Mas é isso aí, galerinha. Obrigado. Tô mostrando o que eu tô fazendo. Muitas pessoas vão julgar, mas... É o que eu quis. Eu sei que eles vão cuidar da minha saúde. Porque pós-estudo também fazem os exames. Pra ver se não tem nada de errado. Entregou melhor do que estava. Pra refazer outros estudos após 6 meses. Apenas depois de 6 meses. Como limpar o organismo de toda e qualquer matéria que tenha ficado. Após 6 meses que pode fazer outro estudo. É... Mas é isso aí. Dei a minha experiência pessoal pra vocês aí. Espero que vocês agradeçam. Deixem aquele like, compartilhem. Inscreva-se no canal. Obrigado por todos que acompanham. É nóis. Um abraço. Valeu. Fui.